Olha o Visu, não liga pro cash Jordan Azul, combina com a Q7 Tô de Juju, beat fala I love you Hoje o swing roll do bala bate Gang gang, gang gang, sou o Mário, tô no Yoshi Gang gang, gang gang, mas cê bateu no poste É bração, é bração, por isso quem te mata na facinha não sabe que eu tô na facinha Gang gang, gang gang, é Mário, tá no Yoshi Gang gang, gang gang, joga em tartaruga, cê explode Gang gang, gang gang, cê é fraco e não pode Não tenta no flow, cê não é forte, então minha firma te dá sacode Gang gang, gang gang, joga a tartaruga e explode Gang gang, gang gang, cê é larapa e eu só nos carro forte Mas tá, suave, achei que essa porra ia virar agora Mas calma que na segunda eu te mostro um pouco do que esse cara lá fora Mano, você achou que ia virar, mas só vira por soda Então se acostuma, tá ligado, que o bagulho é foda E eu sei que a sua postura é de, ó, deixa mais quieto, cê tá ligado Que mano, você tá logo de vendido, seu rap é fodido E eu quero que se foda, cê não pode comigo Cê ficou com medo de falar puta na improvisada Por isso meu mano sabe que agora eu já dou trabalho Infelizmente esse cara é muito fraco Sabe que na caminhada aqui não tem atalho Ele ficou com vergonha de falar puta Mas cê sabe que agora é esse, pode crer Porque puta não é xingamento pra ninguém Que eu saiba elas trampam muito mais que você Mano, cê tá ligado que o bagulho é foda E você pagou de otário Eu não fiquei com vergonha de falar com puta Cada qual no seu qual e cada vocabulário no seu vocabulário Tá porra É, não Se for a gente fecha batalha, família Muita barulho pra quem gostou de arrima do Dom Pri Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de JN Pra confirmar, Dom Pri JN Dom Pri 1x0 E aí Solta aquele beat hein Olha só o Dex Esse beat tá onde, não? Pokédex Boa né Passando mais uma Solta o grito Solta o grito Deixa eu pensar Calma aí o Brenniz vai puxar Não sei Passando mais uma marcha Vai velho, ó Vai virar Puxa o grito aí Vai puxar Puxa o grito aí Caralho você não ia puxar o grito aí O grito aí O grito aí Grande atenção É pra vir geral Vai então, vai Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue E o que vocês querem ver? Sangue Tá ligado que eu te mato com a blusa de 3 listras, tá ligado né Silvestre, é a blusa de 3 listras e eu vou te atropelar e fico em faixa de pedestre, o bagulho é muito fácil, mano eu te mato, tá ligado que você não aguenta na palavra, cê tem um corta vento mas eu quero ver você cortar as palavras. Olha a listra da minha blusa é preta e branca, mas cê sabe que esse é o proceder, listra é preta e branca na batalha, sabe Deus lembrar pra você, então pega. Fica suave meu mano que cê é um cuzão, ele vai atropelar na faixa de pedestre, como eu disse você é um puto abração, mano não é puto abração, tá ligado que você é cuzão, não deu zebra, deu zebra, tá suave se na savana eu for o leão, e o bagulho tá suave se eu pela saco, mano porque cê não aguenta, e eu quero que se foda, é isso mesmo, eu sou sem você não machucar, sabe que eu já te mato meu mano, felizmente cê sabe que agora você vai pra casa, porque não close endoprem em base, ele tá na fosta da faixa de pedestre, na faixa de gaza, fechou? Então fica suave meu mano que eu rimo até cuba, ele falou que da savana ela é um leão, só que o leão esqueceu da sua juba, mano não esqueceu da juba, tá ligado nessa porra aí eu tiro sua paz, você fala que é faixa de gaza, mas é só até acabar porra do seu gás, e mano o bagulho é muito foda, eu quero que te explica, porque quando acaba o gás cê perda, porque tá ligado suas pernas tremem, e na rima mano certeza cê não aguenta, ah, tudo bem, sua vida de mano cê sabe que agora eu rimo com os meus, é porque quem tava lá na câmera era ateu, e quando o gás acabou todo acreditou em Deus, ae! É muito foda, é cuzão, é isso mesmo! É isso rapaziada, foco na votação, barulhos pra quem gostou das rimas de JN! Uou! E barulhos e barulhos pra quem gostou da rima do Dom Pri! Uou! Comprei pra sua paz!